Vai lá Rony, vai lá Rony, vai lá, vai 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 Vamos gritar aí mais mano, vamos gritar aí mais Vai vai caralho, vai e corre Mexa aí mano, vai bora Tá indo dar de cima Driz Vamos lá no cu Drizola, vamos marotar horrores Eu vou de Valky só pra brincar de Ok A gente fez uma Fez um cafezinho gostoso pra mim Só que ele acabou e agora eu tô comendo Com paçoca? Com paçoca, boiando assim Parece um toroço de merda Querido, já segui Só falta o gringo ver esse vídeo Um gringo foi visitar a empresa da minha irmã lá Aí ela foi de mercado Aí ela serviu um cafezinho pra ele Só que é gringo, o cara era britânico, o cara era inglês né Aí ela serviu um cafezinho e do lado assim pra ter uma iguaria Ela colocou um docinho brasileiro Ela colocou uma paçoquinha do lado do café Aí o gringo viu aquele negocinho aberto ali do lado do cafezinho E aí o que ele fez? Ele pegou a paçoquinha e enfiou no café É porque lá eles usam açúcar em... Em bloquinha Marshmallow Aí ele colocou do lado ali Aí ele colocou uma paçoquinha dentro do café Deu uma golada assim Aí ele olhou pra... Olhou pra minha irmã com maior cara de tipo de caralho Que café merda E deixou lá, não encostou mais no café Aí mano, no final minha irmã foi tirar o café e tal Aí viu que tava a paçoquinha boiando lá Parecia um tolete de merda boiando o café do maluco Ô mano, que dó velho Eu fico pensando na cara do maluco A gente tomou aquela... O Benjamin doindo, caralho Mano, devia ficar... Devia ficar pura gordura essa porra Nossa Já abri daqui Caralho, fodeu A ver, foda Porra Deu merda aí Mas é burro Nossa, o Deus da Valk is back Opa, respeita aí o Deus da Valk is back Já foi, vai embora O cara tava ali Eu pulei por cima dele O cara tava plantando Eu pulei por cima dele É sério? É o funk? É o funk! Aí pessoal, dá like aí pelo funk Caralho, Denis, olha, você vai ter piada da paçoca, 5k e a foto do funk na thumb E a foto do funk na thumb, puta que pariu, que que falta? Caralho Pera aí, pera aí, chamou outro castanhário aqui Beleza! Chama o castanhário aqui, bora over Agora é bora Cs, né? Não, 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 não Aqui ó Au! Você errou! Eita! Au! De novo! Ai, ai, não! Cusão Eu te ajudei, tanque Salvei, Drizzy, de nada Sério? Tinha o cara na minha direita? Não, tinha uma trap embaixo de você Ô, Thatcher, tava aí na direitinha Tu é cego? Tava aí Drizzy! Paxiareca da sangra Mais uma vez, mais uma vez, você passou por cima do cara, velho Caralho A batalha pela 5k da marotada agora, hein? Ih, eu vou marotar de águia do deserto Caralho gostoso quando o Rainbow vai jogando várias partidinhas assim, né? A mão vai ficando de frenética, mano Tô até vontade, né? De fazer sabe aquilo? Com a mão bem rápido Aquilo mesmo que vocês tão pensando Coçar o cu Não, nada a ver, irmão Não era isso? Eu nunca vou ter uma monetização no YouTube Se eu continuar fazendo Ah, mas foda-se, eu sou vendido Faço um monte de campanha aí Caralho, Patife aqui é drogas Fala aí, pessoal Mentira, tá, pessoal? Tô brincando E aí, manos I got my teeth E hoje eu vou ensinar vocês a usar crack Como é que é? Agora a monetização foi cancelada Ai, caralho, rei, velho Ih, Rosé, puta Mataram o Terbolso Ah, mano, eu não consegui matar, mano Os caras ficam muito bravos, mano Foda que os caras sempre tão ruxa em nenhum lugar E quem pegasse esse ruxa matava todo mundo Que merda, hein? Os dois, vamos os dois fazer intro Ou vamos os dois cantar? Gostei de cantar Eu gosto de... Eu gosto daquela música assim Tava cheio de sal 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 Não, 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 não Ele tá mirando no meu drone Ele tá mirando no meu drone Ele tá mirando no meu drone Ai, ele caiu! Ele pegou meu drone, bosta Vem comigo, vem comigo, Pati Eu vou te protegendo Vai dar tudo certo, Pati Eu confio Espera o seu dinelar Que eu tô dando cover aqui Essa aqui dá? Entra aí, entra aí Tem cara na minha direita aqui Calma, 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 calma Espera aí, espera aí Vai pro cantinho, vai pro cantinho Vai, fica aí, fica aí Ó, tem cara aqui do meu lado Ó, dois, dois, dois na minha frente Três, tem três na minha frente A Valky Ufa! Tanca, 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 tanca A Valky já era, vai, 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 vai Calma, não dá cara não Tem um em cima E um na minha esquerda No cantinho Deitei o de cima Ó, tem um na esquerda aqui agora O EA Tá na esquerda lá no meu Matei mais um Caralho Atrás, 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 atrás Me pegou pelas costas É o Smoke, é o Smoke Driz, é o Smoke Driz Desarma essa porra Calma, meu jovem Eu vou ganhando, ele entrou Vai lá, Rony Vai lá, Rony Vai lá, vai lá É Smoke Vai, 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 vai Vamos gritar aí mais, mano Vamos gritar aí mais Vai, vai, caralho Vai, corre Vai, bora Aí, mano Caralho Tá em andar de cima, Driz Eu tô brabo Tá em andar de cima, Driz Eu tenho todo o tempo do mundo aqui, ó Ele nem vai me enxergar Ai, ai, ai Não viu, não viu Não me viu, não me viu Ai, viu sim Ó, eu sei que ele já gastou três bombas, eu achei É até de doze esse filho da puta Ah, atira Não consegue, né Vai acabar a munição dele É Vai acabar a munição dele Ó, lá Podrezinho Boa, Paty Foi a melhor tática que é que tem, mano Foi bom, foi bom Mas emocionar o Rony foi a coisa mais engraçada, mano Foi, foi Ai, caralho Não é mesmo de lado que a gente entrou, Paty Ah, tomei, velho Não vi que tinha esse cara aí, não Ele tava comendo um pixel ali Vai, mais um LOL Seu buceira Caralho Pra cima Boa Ah, já era ali, ó Porra, e agora? Tem duas kill, Driz É a corrida da kill, viado Vamos, vamos agora, Paty Vai de blitão Blitão? Ah, mas tem que ruxar, caralho Por que ruxar? Porque tem dois caras só no outro time Pega um personagem rápido aí Então não, vamos rapidinho Vamos rapidinho Ah, mas você foi de Montagne Não, vou rapidinho de Montagne Não, vou rapidinho de Montagne mesmo, porra Já avisei que vai dar merda aí Ou a gente pode matar os caras do time Mas não dá, não dá Se a gente matar um, fodeu O outro já vai matar a gente Não dá pra matar dois, hein A gente vai ser quicado Os caras depois vão ficando Mas você já sabe que você já conhece o choro Se eles estragam o jogo O jogo que demora 10 minutos pra achar uma partida Quem estragam o jogo de verdade? Não, nada a ver, irmão Vai, engole back Vai, engole back Olha aí, engole back É nóis, hein Beleza Tem Kepka É dois filha da puta viva e o desgraçado é Kepka Não, vou rapidinho de Montagne mesmo, porra Filho de uma arregaçada mental Se eu tivesse passado armado, eu não teria morrido Mano do céu, eu não morri num Kepka agora? Ah, foi você que morreu pro Kepka? Ah, foi você que morreu pro Kepka? Não vi que era você Eu fui roxar, eu fui roxar de Montagne Tinha um Kepka, mano Mano Montagne ter tancado o Kepka, mano Ah, mas olha... Não, só se... Estão armados? Só se eles tivessem armado Acho que não, pior que não Ih, olha quem tá com a capa do Batman aí, ó Caralho, malandro É o Batman MVP, cuzão